Por toda a minha vida Ó Senhor, te louvarei Pois meu fôlego é a Tua vida E nunca me cansarei Posso ouvir a Tua voz É mais doce do que o mel Que me tira desta cova E me leva até o céu Já me corro em terra é mais Vento forte que passou Já te vi tantos feridos Mas Tua voz me acalmou Tua voz em as estrelas E amar os Teus limites Eu me sinto tão lento No Teu colo altíssimo Não há ferrolhos Nem portas Que se fechem diante da Tua voz Não há doença Nem culpa Que se fechem diante de nós E a tempestade Se acalma Que se fechem diante de nós Que se fechem diante de nós Ainda me lembro Do milagre eu pedi Com pouca fé Com pouca fé sem eu temi E hoje eu posso ver Foi muito além do meu pensar São tantas bênçãos pra contar Um, dois, três Bênçãos que não tem fim Perco as contas E agradeço o que fez por mim Deus eu tenho tantas bênçãos Passo em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Tua bondade posso encontrar Pai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar Suas bênçãos eu irei contar A mesma fase Mura para sempre Por isso eu não vou me esquecer Cada motivo Que tem o pé secreto O tecido tão fiel a mim Deus eu tenho tantas bênçãos Passo em minha vida enxergar Quanto mais vejo os detalhes Tua bondade posso encontrar Pai enquanto eu viver Pai enquanto eu viver Sempre irei me lembrar Ainda que sejam infinitas Suas bênçãos eu irei contar Seus 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 bênçãos eu irei contar Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina em Deus Alguém diz Seus bênçãos eu irei contar A esperança Para a flor encontrada Novamente crescerá Há o cheiro das águas Que se casa e venceu Na terra sua raiz Ou se o seu truco morreu Ou só veio o que Deus diz Ainda a esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a derrar Vai ser tão lindo Deste anúnio Que você irá contar Eu sou uma árvore E o que eu paro Mas há o cheiro das águas Que Deus e a vida Deus Oh, não Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a luz De uma palavra Que determina em Deus A tua história foi escrita Para me inspirar Cada detalhe da tua vida Para preparar Coisas maiores desenhadas Pelas mãos de Deus Pelas mãos de Deus Ninguém entende Nos momentos que você passou Enquanto muitos te juntaram Deus te ajudou Mas cada mar que te deixará Te ensinou Quando você pensou Acabou a história Não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixe Enfim o sol pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre mostrou Mostrou o que esteve ali Hoje você é o resultado Dos dias no prazo Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal Vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou, acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão e disse que não deixe um filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis, ele sempre mostrou que esteve ali Hoje você é o resultado dos dias no caso Olha você aqui, Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que mal vem pra morte É pra você crescer, é pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Há poder no nome de Jesus Pra cadeias quebrar Cadê as quebrar, cadê as quebrar Cadê as quebrar, cadê as quebrar Cadê as quebrar Alto preço ele pagou Tão livremente sem teor Por nossa resenção se deu E o céu se abriu A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus A poder no nome de Jesus Eu creio pra cadê as quebrar Cadê as quebrar, cadê as quebrar Cadê as quebrar, cadê as quebrar O exército surgiu O exército surgiu O exército surgiu Pra cadeia quebrar, cadeia quebrar Padeia quebrar Padeia quebrar, cadeia quebrar Padeia quebrar Ouço cadeias quebrando Ouço cadeias quebrando Deus, rodeado de glória Eis adorar Vinte e quatro horas Hoje será o piscão Santo, são Incansável, né? Santo, são Um homem tão falho E te rir E pros lábios O que o Deus tão grande Assim Viu de noite Quem Peça pra ele Então me toca Com essas braças No lugar E me transforma Vem me purificar Então me toca Com essas braças No lugar E me transforma Vem me purificar Levante as mãos Respira aqui Estou disponível Então usa-me Me fiz exclusivo Só pra te servir Me Meu Deus Reenvie a mim Oh E como dizer Não Para o teu chamado Se me deixe Se me deixe o som Para ser usado Pra tua glória Pra tua glória Meu Deus Oh Sobrei Sobrei-te pra tua glória Sobrei-te pra tua glória E pra tua glória E pra tua glória Sacerdócio Real E pra tua glória Diga Povo exclusivo De Deus E pra tua glória Levante as mãos Nosso Santo Pai Geração Geração Eleita 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 Sacerdócio Real Povo As mãos E a unidade Eleita Vai Vai O nosso São 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 Deus Meu Pai Meu Amor Meu Tudo Razão De tudo Deus Meu Ar Meu Farol O Farol Que Preciso Como Eu preciso Eu preciso Te sentir Todo dia E Olhar Pra tua luz Pra não me perder Meu Senhor Tu és a minha alegria Que eu preciso Deus a minha vida Sou Sua casa Deus Deus eu te dizer Deus eu te dizer Eu preciso do Senhor Deus a minha vida Fica comigo Sou Sua casa Mora em mim Deus eu te dizer O que eu preciso Pai Eu preciso do Senhor Deus的 Amor Eu, tudo, a razão de tudo, Deus, eu, farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia, e eu levo a tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria, e eu preciso, Deus, a minha vida, fica no menu, sou a sua casa, mora em mim. Deus, eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, Deus, a minha vida, sou a sua casa. Deus, eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, Deus, a minha vida, fica no menu, sou a sua casa, mora em mim. Deus, eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor. Deus, eu te dizer o que eu preciso, Pai, eu preciso do Senhor, Deus, a minha vida, fica no menu, sou a sua casa. Para governar as nações em amor E hoje é o leão, que a dança peça Te tira a majestade de Jesus E hoje é o leão, que a dança peça Te tira a majestade de Jesus Sobre todo de justiça E a terra no frente haverá um fim E voltará para governar as nações em amor E hoje é o leão, que a dança peça Te tira a majestade de Jesus E hoje é o leão, que a dança peça Inscreva-se